A maioria dos locais de suicídio que eu peguei tinham cartas de despedida. Teve um caso perto do começo da minha carreira que foi inclusive uma atriz que era muito famosa nos anos 90 aqui em São Paulo. Para quem é mais antigo como eu, vai lembrar a Leila Lopes, uma atriz que foi das novelas do horário nobre da Globo e tal, só que ela no decorrer da carreira dela acabou tendo alguns problemas e eu fiz o local de suicídio dela. Isso aí inclusive tem reportagem, tem pedaços da carta dela na internet que a imprensa teve acesso. Foi a maior carta de suicídio que eu já peguei até hoje. Ela tinha 15 páginas. E tu leu? Eu li. O que ela falava ali? Ela contava problemas que ela teve com empresários, com golpes bancários. Ela contava o desgosto dela por ter começado a carreira lá. Foi capa da Playboy na época que a Playboy era, assim, que você ganhava, que eles pagavam milhões para a pessoa que está em evidência estar lá. Então ela contava, isso está na internet, eu não estou também nem contando nenhum segredo. Tem pedaço da carta na internet. Para quem tiver curiosidade de ver, ela contava a descida na carreira dela e os desgostos que ela teve, ela citava nomes e contava dos golpes que ela tomou que fizeram com que ela não conseguisse, ela não conseguiu manter o nível alto do começo da carreira dela. Ela foi decaindo, decaindo até para o que ela considerava o fundo do poço e ela falava disso, que no fim da carreira dela, ela fazia participar de filmes adultos, digamos assim. E para ela, isso era o fim do mundo, porque ela tinha uma formação artística, assim, ela não apareceu na novela do nada. Ela fez teatro, esses cursos famosos, ela tinha uma formação, então para ela, era o fim do mundo e eu acho que ela não aguentou, ela ficou ainda alguns anos trabalhando nisso e ela não aguentou, até que ela chegou, chegou um dia e ela, ela trabalhou o dia inteiro naquele, no suicídio dela, dá para, você percebe? Trabalhou o dia inteiro, como é que foi? Porque ela escreveu uma, primeiro que ela escreveu uma carta de 15 páginas, né? A mão. A mão. Caramba, demora um bom tempo. Foram, eram oito folhas, né? Sete delas frente e verso e a última, uma folha inteira. E foi a quatro. Você imagina, ela escreveu, então assim, ela ficou horas ali escrevendo. Ela, não vou entrar muito em detalhes, né? Mas ela, até porque para não incentivar as pessoas, né? Tem esse negócio hoje, tem que avisar o aviso de gatilho. Mas ela acabou morrendo envenenada, né? Ela usou um tipo de veneno, mas na carta ela estava muito determinada, porque ela dizia que se ela não conseguisse morrer com o veneno, ela ia se jogar da sacada. Era, se não me engano, era um, acho que 15º andar. Então você percebe que ela estava determinada aquilo. Ela deixou roupa separada para ser enterrada. Ela deixou na cama, do lado dela, um vestido bonito, assim, sabe? Um vestido bonitinho. Deixou os brincos, o colar que ela queria usar, o sapato, a meia calça para colocar. Então ela trabalhou o dia inteiro nisso, né? E esse é um exemplo. Ela já deixou tudo preparado já para, ah, vou querer usar isso para ser enterrada. Sim, ela deixou tudo preparado. Ela deixou, se não me engano, ela tinha deixado até cheques para pagar certas coisas do funeral, assim, porque ela queria ter um... Caraca, deixou esse cheque. Isso é muito comum, sabe? Mulheres, geralmente, mulheres... Já pensa em tudo, gente? O homem, ele é mais desleixado. O homem, ele é muito... Até nisso, o homem é mais desleixado. Caraca. Geralmente, o suicídio do homem é mais sujo. É tiro que deixa um monte de sangue, esse tipo de... é precipitação. É, isso que eu ia te perguntar, você tem muita diferença, você vê, muita diferença do homicídio do homem para a mulher. Se o homem se deixa, se fica mais feio do suicídio, se o homem fica mais feio, se importa menos. E a mulher, como ela usou o envenenamento, muito provavelmente porque ela queria estar bem, ela talvez pensasse em estar bem, não se estragar muito. Um método que você chega lá, ela está... Como é que ela está? Cara, assim, o que eu vou falar é totalmente empírico, tá? É da minha observação. Geralmente, a mulher, ela toma alguns cuidados. Já vi muitas vezes a mulher arrumar, deixar a casa arrumada, dinheiro, cheque. Na época, era cheque, né? Eu trabalhei nessa equipe até 2012. Então, não tinha pix, esse tipo de coisa. Então, ela deixa cheque, deixar dinheiro para quem fica. Para filhos, marido, mãe, os parentes pagarem as contas dela. Ela geralmente arruma a casa, ela deixa a casa arrumada e limpa para, justamente, para o que vem depois. Homem é mais desleixado nisso aí mesmo. Ele não se preocupa com esse tipo de coisa. E... Geralmente, mulher é mais envenenamento, às vezes, enforcamento, algumas precipitações também, né? Pessoa que se joga da varanda. Eu não lembro de caso, eu não lembro de nenhum caso de suicídio de mulher que tenha sido usado arma de fogo. Geralmente, ela se preocupa, sim, com a imagem, a última imagem dela. O homem não se preocupa muito, não. O cara, a casa está uma zona, geralmente o cara usa muita droga antes, bebe muito. A mulher, assim, ela, eu acho, assim, que é uma coisa muito feminina, assim, a... Por mais que ela esteja fazendo um ato, assim, que vai mexer com muita gente, que vai acabar machucando muita gente que fica, ela tem uma certa preocupação com a imagem dela, em que essa desgraça não seja uma desgraça total para quem fica. Então, ela se preocupa em tentar deixar a conta paga, ou pelo menos deixar o dinheiro, deixar instruções, tipo, para os filhos. O homem não tem tanta essa preocupação, assim, via de regra, tá? Já peguei um suicídio de um cara, você perguntou de mortes estranhas, peguei um suicídio de um cara em que ele... Eu cheguei no local de crime, assim, era sangue para tudo que é lado. O cara, ele cheirou muita cocaína, não teve uma overdose. Tomou um outro veneno lá, não morreu. Cortou os pulsos, não morreu. Aí o cara foi lá, foi no quintal e se enforcou com a mangueira de limpar o quintal. Então, eu cheguei no local, assim, era cocaína pra caramba, era vômito, né, muito vômito, porque ele tomou o veneno e foi vomitando. Cortou os pulsos, então, assim, pô, sangue pra tudo que é lado e ele no quintal enforcado. Então, você percebeu, o cara estava muito determinado, mas foi uma bagunça. Eu já peguei um, que o cara cortou o pescoço e o sangue, tipo, jorrou, ele conseguiu, pelo que a gente viu ali, né, porque ele foi encontrado morto no quarto, mas tinha, tipo, na cozinha, a parede toda, assim, sangue pra caramba. Deu tempo de ele cortar o pescoço e até o quarto, porque era no quarto. Então, esse tipo de manchas de sangue que você falou, ela tem um nome, é uma classificação que São Paulo está adotando, que foi feito em cima de um trabalho. Então, chama, é espargimento por diferença de pressão. Isso acontece quando você corta uma artéria de grosso calibre. Provavelmente ele cortou alguma artéria aqui na região do pescoço. O pescoço dele estava horroroso. O sangue circula dentro das artérias, assim, com uma pressão muito grande. Então, quando você corta uma artéria dessa, tem esse aspecto, assim, de, tipo, um esguicho. Sim, parece que é pegar uma mangueira. É, literalmente isso. É tipo pegar uma mangueira, dar aquela apertadinha e fazer um movimento, né, assim, tipo uma elipse. E é um espargimento por diferença de pressão. A pressão interna da artéria está muito maior do que a pressão externa. Então, vai dar aquela esguichada e isso vai acontecer enquanto o coração estiver batendo. Então, geralmente, tem a sístole e a diástole, né. Então, geralmente, é uma esguichada. Aí, outra esguichada. Outra esguichada. Até que o cara vai sangrar praticamente todo, quase todo o sangue que ele tem dentro dele e vai morrer por isso. Às vezes, não é nem o trauma do corte no pescoço em si. É questão de sangrar tudo o que tinha lá. É, esse caso aí foi emblemático pra mim, assim, caralho. Eu falei que parece filme de coisa que tu vê em filme de terror com sangue na parede. Foi o que eu peguei nesse suicídio. E ainda deu tempo do cara ir pro quarto dele. Eu não sei se ele queria ir pra cama dele, acho que não deu tempo. É, pode ser. Ele tava do lado da cama, com a cabeça pra baixo. Você acha que não deu tempo dele, deve ter caído ali. E eu, o pescoço muito feio, né. O local que me... Que me chocou assim. Já peguei vários suicídios também, mas esse aí foi... Não, cara, o local de suicídio eu fiz centenas. Centenas. Deve ter feito mais de 300. Música 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 Música